Olá, pessoal! Eu sou Gilberto Godoy, psicólogo e professor da Clínica Brasília de Psicologia. Quero agradecer por você estar aqui e pedir para você se inscrever no nosso canal, se você gostar, e compartilhar esse vídeo. Vamos falar hoje sobre o poema Os Homens Ocos, de T.S. Eliot. O T.S. Eliot é o nome adotado por Thomas Starnes Eliot, O escritor norte-americano, que nasceu em St. Louis, no Missouri, à beira do Rio Mississippi, foi um dos poetas modernos mais discutidos na Europa e nos Estados Unidos. Em 1914, ele foi residido na Inglaterra e, aos 39 anos de idade, em 1927, tornou-se cidadão britânico. Em 1948, logo após a Segunda Guerra, ele recebeu o Prêmio Nobel de Literatura. Morreu aos 76 anos. O poema mais conhecido do Eliot é A Terra Desolada, que por alguns é considerado o mais belo de seus poemas e, quem sabe, um dos mais belos poemas de todos os tempos, como disse uma pesquisa da revista Bula. Eu vou falar aqui sobre o poema Os Homens Ocos, escrito em 1925, mas com uma temática que é muito atual. O poema é composto de cinco sessões, com movimentos interligados pelo tema, o sentido da vida, o que fazer com a própria vida, o que valorizar, quais as nossas verdadeiras virtudes. Eliot utiliza como epígrafe do poema o anúncio da morte de Kurtz, O personagem do livro Coração das Trevas, do Joseph Conrad, o eloquente Kurtz, repetia os possessivos, acreditando ser dono de tudo, mas, na verdade, um homem oco, um elmo cheio de nada. Uma alma saciada de emoções primitivas, ávida de glórias vãs, de falsas honrarias, de aparências, de sucesso e poder. O oco ou o vazio, na verdade, é uma metáfora que o Eliot utiliza para ressaltar a abundância das coisas inúteis que transformam homens em seres empalhados, como ele diz no início do poema. Em tempos de excesso de dados, de tecnologia e de tanta fake news, relações vazias compõem a maioria do que a gente vive, socialmente falando. Com as redes sociais, atemperar o nosso cotidiano de likes ilusórios. Sem questionarmos essas coisas, corremos o risco de nos tornarmos realmente homens vazios, homens ocos. Os Homens Ocos, de T.S. Eliott, tradução de Ivan Junqueira. Nós somos os homens ocos, os homens empalhados, uns nos outros amparados, o elmo cheio de nada. Ai de nós! Nossas vozes dessecadas, quando juntos sussurramos, são quietas e inexpressas, como o vento na relva seca, ou os pés de ratos sobre cacos em nossa adega evaporada, forma sem forma, sombra sem cor, força paralisada, gesto sem vigor. Aqueles que atravessam, de olhos retos, para o outro reino da morte, nos recordam, se o fazem, não como violentas almas danadas, mas apenas como homens ocos, os homens empalhados. Os olhos, que temo encontrar em sonhos, no reino de sonho da morte, estes não aparecem. Lá, os olhos são como uma lâmina do sol nos ossos de uma coluna. Lá, uma árvore brande os ramos. E as vozes estão no frêmito do vento, que está cantando mais distantes e solenes que uma estrela agonizante. Que eu, demais, não me aproxime do reino de sonho da morte. Que eu possa trajar ainda estes tácitos disfarces, pele de rato, plumas de corvo, estacas cruzadas, e comportar-me num campo, como o vento se comporta, nem mais um passo. Não este encontro derradeiro no reino crepuscular. Esta é a terra morta. Esta é a terra do cacto. Aqui as imagens de pedra estão eretas. Aqui recebem elas a súplica da mão de um morto, sob o lampejo de uma estrela agonizante. E nisso consiste o outro reino da morte. Despertando sozinhos, a hora em que estamos trêmulos de ternura, os lábios que beijariam rezam as pedras quebradas. Os olhos não estão aqui. Aqui os olhos não brilham. Neste vale de estrelas tíbias, neste vale desvalido, esta mandíbula em ruínas de nossos reinos perdidos, neste último sítio de encontros, juntos tateamos todos a fala esquivos, reunidos na praia do turgido rio, sem nada ver, a não ser que os olhos reapareçam como a estrela perpétua, rosa multifoliada do reino em sombras da morte. A única esperança de homens vazios. Aqui rondamos a figueira brava, figueira brava, figueira brava. Aqui rondamos a figueira brava. Há cinco em ponto da madrugada, entre a ideia e a realidade, entre o movimento e a ação, tomba a sombra, porque teu é o reino. Entre a concepção e a criação, entre a emoção e a reação, tomba a sombra. A vida é muito longa. Entre o desejo e o espasmo, entre a potência e a existência, entre a essência e a descendência, tomba a sombra. Porque teu é o reino. Porque teu é. A vida é. Assim que expira o mundo. Assim expira o mundo. Assim expira o mundo. Não como uma explosão, mas como um suspiro.